Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje nós vamos falar sobre um caso, um caso extremamente misterioso, um caso que até hoje deixam dois lados ali totalmente opostos, com versões ali que às vezes acabam se conflitando, que é o caso da versão dos pais, da família e também a versão da namorada. E nós estamos falando do caso do Lucas Vinícius de Oliveira, o rapaz de 24 anos que desapareceu depois de uma festa na cidade de Teresina, no Piauí. A família quer saber o que aconteceu, a namorada tem a versão, às vezes a gente tem a impressão de que parece que não existe uma aceitação, às vezes parece que não existe uma investigação, às vezes parece que tudo é uma mentira, então é uma história que a gente precisa analisar com muito cuidado. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifica tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no ArrubaJoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então Penny e Jack, vinheta. Antes de começar o vídeo eu gostaria de saber se vocês repararam na minha blusa, vocês gostaram? Acharam bonita? Porque eu achei ela linda, eu achei ela linda, tem essa manga aqui, olha, diferenciada, blusa que me faz um carinho, me agrada, é uma blusa muito maravilhosa e detalhe, eu não precisei passar, vocês sabem que eu odeio passar roupa, e é gente, é sobre isso também. Sim, vocês agora vão poder comprar a Insider com o meu cupom diretamente deste canal, que fica localizado exatamente no meu endereço. Eu entrei para o time da Insider no melhor momento para se entrar no time da Insider, que é quando a Insider decide fazer o quê? Antecipar a Black Friday. Já me deram cupom de desconto para vocês terem desconto, mandaram roupa para mim, aí eu fiquei pensando, mas é Insider, não são aquelas roupas mais masculinas, mais básicas e tal? Gente, eu estava completamente enganada, uma pessoa totalmente desenformada. Eles me mandaram um conjunto que é a coisa mais linda. Eu quero tirar com um saltinho para vocês verem que vocês podem ter conforto e ainda assim ficarem elegantes. É um dos modelos que eu mais gosto, que é essas que ficam aqui mais certinhas aqui no braço assim, e são mais largas aqui, que dá um caimento super bonito, super moderno, e que também tem a ver com a proposta da Insider, que é uma proposta mais de tecido tecnológico, tem toda aquela questão de versatilidade, e também a gente ter menos trabalho aí para viver. Esse tecido você não precisa passar. É porque ele não amassa, ele é... Não, gente, ele amassa, lógico que ele amassa, amassa ali um pouquinho, só que ele desamassa rápido, assim ó, muito rápido. Você coloca no corpo, você começa ali a se agitar, você agita o corpo, você se mexe, movimenta, vive, ele já vai para o lugar e está ali esticadinho. Ele é um tecido que ele repele água. E o que que é isso? Por exemplo, você está ali, sei lá, você foi num lugar, aí você dá uma corridinha, começa a cair uma garoa, a água fica superficial. Se você não tomar muita chuva, você não se molha. Então, isso é extremamente também vantajoso, porque aqui faz, por exemplo, 50 temperaturas e climas no mesmo dia, então, às vezes, você erra a roupa, por exemplo. E aí você sai com uma blusa dessa a 18 graus, e três horas depois está assim, 32. E aí você também não vai passar nervoso, porque a tecnologia desse tecido, ele ajuda o suor a evaporar mais rápido. Então, não é aquele tecido que cola quando você fica suado, sabe? Que cola e não descola nunca mais, e fica com aquele aspecto ruim, aquela sensação horrível no corpo. Ele não deixa. Então, agora você consegue comprar suas roupas da Insider usando o meu cupom, que é JOYCEBF, tudo maiúsculo, como está aparecendo aqui. E utilizando o meu cupom, o cupom aqui do canal, mostrando aqui também que nós utilizamos Insider. Vocês podem ter até 40% de desconto nas roupas da marca. Todas as informações do site e o cupom vão ficar aqui, tá? Na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então, agora vamos começar o caso. O Lucas Vinícius de Oliveira, de 24 anos, é filho da dona Ana e do seu Moisés. Então, como é que funcionou aí essa história? Como é que funcionava essa família? Porque eles dizem o seguinte, que o Lucas Vinícius era um estudante ali de direito, e um estudante que já estava ali prestes ali a se formar. E muitas pessoas têm algumas dúvidas em relação às atividades do Lucas Vinícius, porque ele também trabalhava com outras coisas, como, por exemplo, ser filmmaker. Aí você consegue encontrar postagens ou coisas ali que ele está tocando violão, ou ele está cantando, ou ele está fazendo uma foto, e você percebe que é um rapaz que está sempre com boas roupas, tendo uma vida ali bem bacana. E aí eu já vou adiantar para vocês que a história é a seguinte. Ele morou com os pais até ter 20 anos de idade, aqui em São Paulo. Quando ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade, ele foi morar no Rio de Janeiro. Só que ele foi morar no Rio de Janeiro no apartamento dele, tá? Então, com 20 anos de idade, ele já tinha um apartamento no Rio de Janeiro, no nome dele era um apartamento próprio, já tinha uma BMW. Então, assim, era um rapaz que tinha uma condição financeira muito boa. Você percebe que tanto o seu Moisés como a dona Ana são pessoas muito trabalhadoras. Eu não sei dizer para vocês como é que funciona, se os dois eles são casados e moram juntos. Eu não sei qual é essa dinâmica, porque ela não é importante aqui para o caso. O que eu sei é que tudo, tudo mesmo que o seu Moisés pode fazer para dar de conforto para o Lucas Vinícius, ele faz. O Lucas Vinícius, ele cursa a universidade, cursava, né, a universidade de direito e também trabalhava como filmmaker, fazendo ali os vídeos dele, editando os vídeos dele, trabalhava em eventos, trabalhava para outras pessoas, era uma coisa que ele gostava bastante de fazer. A mãe também conta que ele era extremamente vaidoso, então ele era um rapaz que estava sempre preocupado com o cabelo, preocupado em fazer um clareamento dentário, coisas bem específicas mesmo, ele gostava de estar sempre muito bem alinhado. dirigia um excelente carro, uma BMW, então assim, tinha uma vida muito confortável. O pai dele mesmo dizia que ele trabalhava, né, no caso ele trabalhava como filmmaker, porém, se ele não quisesse trabalhar, não tinha a menor necessidade, porque ele já tinha uma renda suficiente ali para viver a vida dele tranquilamente, e caso ele precisasse de mais ajuda, o pai estava disposto a lhe ajudar. E aí vai ser durante ali o Réveillon do ano de 2019 para o ano de 2020, durante uma festa que vai acontecer em Brasília, que ele vai ser contratado para trabalhar e fazer essa parte, né, de filmagem e tal, que ele vai conhecer uma garota chamada Maria Gabriela. A Maria Gabriela, ela era de Teresina, no Piauí, e estava passeando em Brasília. Eu não sei se ela estava participando da festa, isso não é explicado, eu sei que os dois acabam se encontrando, então, nessa festa que o Lucas estava trabalhando. Os dois acabaram gostando da companhia um do outro, continuaram se vendo por alguns dias, até que tiveram ali que cada um ir para a sua cidade. Então, o Lucas volta para o Rio de Janeiro, e a Maria Gabriela volta também para a Teresina. A Maria Gabriela também era uma estudante de direito, e também é dito que ela depois acabou, acho que parando a faculdade, e acabou se tornando funcionária pública na cidade de Teresina. E aí, nós estamos falando de dois jovens. No caso do Lucas, por exemplo, que era um jovem de 24 anos, entra à distância. Então, no começo, a gente sabe que a tecnologia ajuda, então você decide ter um relacionamento à distância, não era um relacionamento formal, os dois, eles tinham ali as conversas, conversavam, estavam sempre juntos, mas já estavam se gostando. Ele já estava apaixonado pela Maria Gabriela. Uma hora, a Maria Gabriela vai para o Rio de Janeiro, outro momento, decide que, não, então agora você vem para cá, para a Teresina. Só que essas coisas não costumam dar certo, não quando você tem obrigações, como, por exemplo, a faculdade, o trabalho, esse tipo de coisa. Depois desse tempo, tá, que a Maria Gabriela passa com ele no Rio de Janeiro, ele percebe que ele não quer ficar sozinho, ele não quer ficar sem a Maria Gabriela. A Maria Gabriela também conta que, durante esse período, ele falava bastante para ela, que ele não gostava de viver sozinho, que ele queria a companhia dela. Então, isso tudo também foi ajudando ali, na tomada de decisão, porque ele vai tomar, sim, uma decisão. De forma o tempo for passando, ele vai perceber que o que ele queria mesmo, era ficar o mais perto possível da Maria Gabriela, e ele faz isso da seguinte forma. Ele pega o apartamento dele, coloca para alugar, e diz assim, né, pensa da seguinte maneira, eu vou pegar o dinheiro que eu recebi aqui do meu apartamento, e eu vou alugar um apartamento lá em Teresina, no Piauí, e assim eu posso ficar próximo à Maria Gabriela. E é justamente isso que ele vai fazer, ele vai decidir que ele quer se mudar, quer viver com ela, pelo menos o mais próximo possível dela, porque eles não moravam juntos, cada um morava ali na sua casa, então ele parte aí para a vida dele em Teresina, no Piauí. Também era um momento, segundo a própria Gabriela fala, que ele não queria ficar sozinho mesmo, porque a gente estava vivendo aquele perigo um pouco mais complicado, né, das máscaras e tudo mais, então isso também deixou ele um pouco assustado, ela um pouco assustada, porque tinha toda uma questão aí de ficar longe, distanciamento social, então ele achou que dessa forma tudo ficaria mais fácil, e ele também teria a companhia dela. Ele parecia muito apaixonado por ela, parecia ter uma independência financeira muito boa, e isso os pais confirmam também, depois vão ter aí algumas histórias que vão entrando, e a gente vai, né, se fazendo algumas perguntas, mas a versão oficial é exatamente essa, a mãe está sempre confirmando isso. Eles passam a fazer academia, a fazer várias atividades, ele começa também, né, a ter que procurar um emprego, ele quer trabalhar, mesmo que o pai disse que ele não precisava trabalhar, no começo ele decide de que ele quer procurar um emprego, então ele já estava fazendo ali alguns trabalhos na cidade, tinha também os valores que ele acabava recebendo de ajuda da família, também tinha o dinheiro que ele fazia com os trabalhos dele como filmmaker, e também, segundo a Gabriela, ela também ajudava ele financeiramente. Isso vai ser uma coisa que vai ser muito contestada pela família, tá, pela família do Lucas, porque depois eles vão dizer que, na verdade, o Lucas nunca teve a necessidade de depender do dinheiro dela. Durante o período em que ele ficou em Teresina, a Maria Gabriela disse o seguinte, que ele tinha momentos em que ele ficava triste, triste por algum motivo. Ela começou a suspeitar que ele podia estar passando por algum quadro ali, né, de saúde mental, então que de repente precisaria passar por uma psicóloga ou procurar algum tipo de ajuda. Aumenta isso com a dona Ana Lúcia. Por sua vez, a dona Ana Lúcia diz o seguinte, que quem tinha esses quadros de tristeza, de chorar bastante, seria a própria Maria Gabriela. Então aí a gente já vê que temos aí duas versões. Porém, depois também vai ser encontrado, foi divulgado aí, que no celular da dona Ana Lúcia tinham mensagens do Lucas dizendo que ele andava meio triste, que ele andava meio pra baixo, e aí a dona Ana Lúcia deu alguns conselhos pra ele, falou até algumas coisas que seria meio que uma coisa meio energética, esse tipo de coisa. E tem mais também, né, você mudar de cidade, você fazer uma mudança grande, assim, na sua vida, às vezes pode ter sim alguma estranheza, demora um tempo pra você se adaptar com todas as coisas, novo círculo de amigos, entre outras coisas. Ele parecia ter uma vida muito saudável lá, ele frequentava a academia junto com a namorada, então os dois tinham ali períodos ali de qualidade, ela também passava alguns dias ali, dormia na casa dele, ele também passava alguns dias na casa dela, então tudo parecia estar correndo ali as mil maravilhas, até que chega o dia 23 de abril de 2022. No dia 23 de abril de 2022, o Lucas, ele liga pra mãe dele e avisa pra mãe dele que ele estava se arrumando pra ir a uma festa, que ele iria a uma festa, então, com a Maria Gabriela, que ela iria numa festa de amigos, então ele estava se arrumando, teria brincado ali um pouco com a mãe, conversado com a mãe e depois teria dito pra ela que iria sair e precisava desligar, então isso era por volta ali de 10h30 da noite. Segundo várias informações, desde as iniciais até as que chegaram posteriormente, essa festa, ela pode ter tido muitos aspectos diferentes, por quê? Segundo a Maria Gabriela, essa festa teria sido uma festa onde o Lucas Vinícius teria feito ingestão de bebidas alcoólicas, ela também tinha bebido um pouco, mas ele teria bebido mais, a família dele disse que ele não bebia, coisa que é um pouco difícil porque tem algumas fotos em que ele é, ele aparece ali segurando uma cerveja, então, obviamente, é uma bebida alcoólica. Também tem alguns pontos que a gente se pergunta ali durante essa narrativa da parte da Maria Gabriela, porque a Maria Gabriela diz que foi uma festa super tranquila, ela nem queria ir na festa, ele que teria encorajado ela a ir até essa festa e quando chegou lá tudo teria dado certo, não teve confusão, não teve nada, eles teriam voltado para casa até relativamente cedo, ela disse que eles teriam saído da festa ali por volta de meia-noite, cinquenta, por aí, um horário bem específico, durante essa festa também ele teria dito para ela que ela dirigiria o carro, se ela podia dirigir o carro, porque ele estava se sentindo um pouco embriagado e ele não queria correr o risco de acabar dirigindo e acontecer alguma coisa. E é justamente nessa hora que a história começa a ficar extremamente estranha. Segundo o que é contado, o carro do Lucas Vinícius estaria com o limpador de parabrisas quebrado e estava chuviscando ali, uma chuva fina caía e ele achou que de repente a Maria Gabriela não conseguiria dirigir o carro dele sem esse funcionamento aí do parabrisa que ela poderia acontecer alguma coisa, então ele não queria deixar ela dirigir. Ele estaria um pouquinho alterado, segundo ela, porque ele teria bebido um pouco, então ela achou que ele estava brincando, até que os dois ali começaram a entrar numa dinâmica que não era muito legal. Por quê? Ele meio que naquela situação me deixa dirigir, me deixa dirigir, segundo ela, ele foi abrindo a porta do carro e meio que querendo colocar o pé para fora, o pé para fora, e ela começou a ver que de fato o que ele estava fazendo não era uma brincadeira, ela também já estava começando a ficar assustada com aquela brincadeira e é nesse momento quando ela chega na ponte Juscelino Kubitschek, ela para o carro e nesse momento ele puxa, tá, o freio de mão. Na hora que ele puxa o freio de mão, ainda com as luzes do carro ali acesas, ele teria saído do carro, teria ido direto ali para a beirada da ponte Juscelino Kubitschek e simplesmente se lançado na ponte. Segundo a Maria Gabriela, foi aí que começou um pesadelo para ela, porque ela teria pedido ajuda de várias pessoas que estavam passando ali pelo meio da rua, ela tentou parar vários carros, ela quase, inclusive, entrou na frente de um carro, porque algumas pessoas queriam parar e acabavam não parando, ficavam com medo, não entendiam o que estava acontecendo, porque ela queria ajuda uma vez que ela achava que ele estava ali no rio, ele estava boiando, ele podia estar, alguém podia ter uma luz, alguém podia fazer alguma coisa e que estaria na água, então ela não tinha certeza se ele estava nadando, o que estava acontecendo, estava tudo escuro, estava choviscando, então ela não conseguia ver nada, é nessa hora que ela percebe também que antes dele sair, ele teria deixado o celular, ele jogou o celular, ele jogou carteira, ele teria jogado as coisas dele no chão do carro, então ela faz o seguinte, ela disse que naquele momento ela pegou o telefone, ela não sabia para quem ligar, nessa hora ele encontra uma amiga que estava com eles na festa, uma amiga que estava online e ela faz uma chamada de vídeo, ela estaria muito nervosa, nesse momento, então ela não conseguia explicar direito, nem mesmo qual era a ponte que eles estavam, ela acaba dando ali o direcionamento de uma outra ponte, os amigos acabam chegando nessa outra ponte, até perceberem que na verdade a ponte certa era a Juscelino Kubitschek, nessa hora chama-se bombeiros, chama, enfim, as autoridades, ela estava muito nervosa e eles tentando ali explicar para ela que não adiantava eles começarem as buscas naquela hora porque o rio estava cheio, também a chuva estava forte e eles não conseguiriam êxito ali, encontrar ele e ele caindo ali naquela situação, infelizmente, as chances dele estar vivo eram bem baixas, então eles perceberam que ali a situação não era muito boa para o lado, do Lucas Vinícius. Tudo bem, e aí que começa um grande desentendimento, talvez ali por interpretação, não se sabe como isso começou, mas aí a questão já vai para a mãe do Lucas Vinícius. Nessa hora, diz a Maria Gabriela que ela estaria muito nervosa com tudo que tinha acontecido e ela teria feito o seguinte, pedido ali para a irmã dela entrar em contato com a mãe então do Lucas Vinícius que era para ela ir para a Teresina o mais rápido possível porque tinha acontecido um problema e não era para ela ter esperança de encontrar o filho dela com vida. Isso já deixou a mãe do Lucas Vinícius totalmente desesperada, o pai também, então os dois acabam embarcando o mais rápido possível para a Teresina e quando chega lá eles acabam se hospedando na casa então da Maria Gabriela que eles não tinham como entrar na casa que o Lucas tinha alugado para ele morar e também não tinha um hotel para ficar eles não tinham verificado nada disso era uma coisa muito séria e aí eles também acabam fazendo o boletim de desaparecimento então é assim que a mãe do Lucas acaba contando que o boletim do desaparecimento foi feito quando ela chegou segundo o advogado da Gabriela quem fez esse boletim de desaparecimento foi a Gabriela só que parece que todos estavam juntos na delegacia porque vai acontecer um desentendimento principalmente em relação a família que a mãe do Lucas Vinícius conta e isso só poderia ter acontecido durante esse período entre o registro do desaparecimento e o período em que eles estavam ali tentando encontrar o Lucas Vinícius não tem outra janela de tempo onde isso poderia ter acontecido bom quando chega no lugar a mãe começa a fazer várias perguntas para a Gabriela começa a perguntar para ela se teve alguma briga se teve alguma confusão o que tinha acontecido ela não engolir essa história de que o Lucas teria enfim ido até a ponte se atirado ela não acreditava nisso porque ela dizia que não tinha o menor sentido ele começaria um serviço na outra semana ele tinha acabado de arrumar um novo emprego todas as coisas ali estavam funcionando muito bem para ele o BMW dele toda reformada chegaria no Piauí chegaria em Teresina então direto lá do Rio de Janeiro para Teresina o pai tinha comprado a peça que era importada então demorava para chegar teria arrumado a BMW dele para ele poder levar para a cidade que ele estava morando então ele teria ali acredito que dois carros ali para usar então a vida dele era muito tranquila ele era um rapaz que se cuidava muito cuidava de tudo então a mãe estava achando aquela história muito esquisita e veio também a história que era a seguinte o que incomodou muito a mãe também foi essa questão da tristeza ele vinha triste ele andava meio triste ele andava meio choroso quando na verdade a história que era contada é que na verdade quem era um pouco chorosa era a tal Gabriela parece que desde o início houve uma respidez ou até de repente um jeito um costume de falar um pouco diferente que criou ali uma certa animosidade entre a família de um e a família de outro não gostou muito dos pais do Lucas Vinícius os pais do Lucas Vinícius não gostaram muito da mãe da família da Gabriela eles já estavam procurando um hotel aí eles disseram o seguinte bom eu quero ir para o apartamento que era do meu filho o pai vira e fala eu não quero voltar lá enquanto eu não encontrar meu filho eu não consigo ficar lá ela disse só que você vai ter que conseguir porque aqui eu não vou continuar e tinha mais coisas aí no meio dessa confusão toda que tinha que ser ajeitada por exemplo o celular do Lucas Vinícius ela queria o celular do Lucas Vinícius a gente sabe que você pode ter diversas coisas dentro do seu celular além do seu banco você pode ter coisas que a polícia pode olhar verificar mensagens saber se você tem médico marcado se você porque começa uma história de que ele estaria passando por um psiquiatra depois o advogado da Gabriela vai chegar a dizer que ele estava fazendo até mesmo uso né de um remédio para poder ali acalmar a ansiedade dele e isso são informações que muitas vezes um celular ele ajuda sim a comprovar você tem isso aí registrado até mesmo contato de um médico seja lá o que for você tem registrado e uma outra coisa também que preocupava muito a mãe dele era o banco porque ela queria saber quanto ele tinha no banco não porque ela tinha alguma desconfiança nem nada do tipo mas sim porque começou um tal de bom precisamos pagar uma conta que era um cartão de crédito segundo a Gabriela ele não tinha como comprovar a renda então a Gabriela tirou alguns cartões de crédito ali de uso exclusivo dele e aí quando chegava a data ele realizava os pagamentos e assim as coisas foram caminhando e parece que tinha um cartão que teria o vencimento ali naquele dia a coisa tinha acabado de acontecer essa situação toda acontecendo eles ainda tendo que resolver coisas na delegacia e a Gabriela queria receber lá o valor para poder fazer o pagamento do cartão de crédito até que ela teria pedido segundo ela para a família se ela podia fazer um PIX para a conta dela no valor aproximado de 3.500 reais para poder fazer o pagamento então dessa conta e por que ela ia fazer esse PIX porque ela tinha acesso ao celular do Lucas e também a senha do banco do Lucas então ela conseguia fazer esse PIX e depois gente até essa história ela vai ficar assim um pouco perdida porque segundo o advogado o advogado da Gabriela e também a própria Gabriela que teve um momento que deu uma entrevista para uma rede aberta de um jornal que é do Piauí ela disse que na verdade esse PIX de fato aconteceu mas aconteceu com a autorização da mãe do Lucas e a mãe do Lucas disse que ela não ia autorizar uma coisa dessa porque eles não estavam nem com cabeça para estar pensando nisso tem outras coisas também que começaram a surgir como por exemplo uma história de que a Gabriela teria um ex-namorado que era uma pessoa ali um pouco ciumenta e esse rapaz parece que estaria nessa festa e o Lucas e ele teriam se desentendido isso pelo menos é o que a mãe acaba contando em vários lugares que ela acaba dando entrevista quando ela fala então dessa questão toda desse rapaz que ela nem sabia o nome parece que a polícia teria até mesmo chamado ele para prestar depoimento mas ele teria ido embora para João Pessoa dias depois ali pouquíssimos dias depois e saiu da cidade então todo mundo ali ficou esperando para que ele voltasse ou que ele fosse intimado a prestar depoimento mas parece que isso não aconteceu por que a gente diz parece que não aconteceu porque acredite se quiser mas muita coisa desse processo corre em segredo de justiça sim parece uma coisa estranha mas corre em segredo de justiça logo essa informação que eu estou passando para vocês são informações que estão disponíveis mas informações a gente não pode ter acesso a sorte é que a mãe do Lucas ela acaba colocando muita coisa nas redes sociais então a gente acaba conseguindo saber aí algumas notícias algumas coisas que vão saindo coisas que a dona então a dona Ana Lúcia começou a estranhar logo de cara primeiro que ela disse que a Gabriela afirmava a questão da ponte então o Lucas teria feito esse ato de acabar indo para a ponte vocês sabem não precisamos falar aqui não queremos que esse vídeo tenha problemas então ela afirma que foi isso que aconteceu e aí ela diz o seguinte a dona Ana Lúcia tá você disse que não teve briga na festa você disse que a história foi essa a da ponte só que por que você está toda machucada porque ela verificou que ela estaria com joelho cotovelo ralados e ela queria saber por que que ela estava daquele jeito se não teve nenhuma confusão não teve nada porque ela estava machucada segundo a Gabriela ela teria se machucado tentando ajudar então o Lucas ali naquela situação toda da ponte e chamando pessoas e teria caído enfim contou ali uma história que ela teria se machucado nesse processo ali de tentar arrumar ajuda ali pro Lucas isso já deixou a mãe ali um pouco né desconfiada é o seu filho é toda uma situação tem sentimento envolvido no meio e aí a coisa começa a ficar mais complicada porque ela começa a pedir o celular do Lucas e parece que a Gabriela não entregava esse celular ela precisou esperar um tempo quando a Gabriela se juntou com a mãe as duas acabaram saindo e aí ela acabou pegando o celular lá no quarto acho que no quarto ou nas coisas da Gabriela o celular do Lucas só que acontece que o celular tinha senha né então você não abre ali o celular da pessoa sem você ter a senha e a mãe não tinha a senha logo ela pegou ligou pra Gabriela e falou assim olha Gabriela você me desculpa mas eu precisei pegar o celular do Lucas eu queria que você me desse a senha tanto do celular como também a senha do banco dele nessa hora a Gabriela teria ficado meio assim né segundo as palavras da mãe mas teria dado a senha e explicado que a senha que abriu o celular era a mesma senha do banco nesse momento o que aconteceu foi o seguinte abriu ali a questão toda do banco viu que tinha um valor mas viu que o Pix tinha sido feito aquele valor teria sido transferido então pra conta da Gabriela porque a Gabriela então pagaria aquele cartão de crédito ela não gostou ela achou que não era uma situação um momento pra estar pensando em conta pra estar pensando nisso de repente a Gabriela foi um pouco mais não sei né de repente um pouco mais racional e acabou pensando no que era mais prático primeiro uma vez que precisava que a polícia fizesse as investigações e também as buscas e as buscas já estavam acontecendo teve bombeiro teve mergulhador porque eles tinham a desconfiança de que de repente ele poderia ter ficado preso em alguma coisa né por baixo ali no rio o rio Poti que é o rio então que fica aí essa ponte Juscelino Kubitschek ela tem uma característica pras pessoas que conhecem esse rio e é uma coisa que foi falado muito na mídia ele é um rio que sempre que acontece algo semelhante a isso ou acidental ou causado a pessoa ela acaba aparecendo em até 72 horas isso é quase que certo ela vai aparecer em algum pedaço do rio em até 72 horas conforme os dias foram se passando até mesmo alguns pescadores começaram a prestar atenção nisso e nada foi encontrado eles não conseguiam encontrar o Lucas de jeito nenhum é nesse momento que mesmo com as pessoas ali envolvidas tentando saber se o Lucas apareceria ou não no rio que a mãe começa a visitar outros lugares porque a mãe começa a ficar desconfiada ela fica desconfiada que de repente eles poderiam ter feito algum mal pra ele que ele poderia estar num hospital que poderia ter acontecido alguma coisa e aí depois também é explicado que na verdade o que acontece é que você não pode registrar um desaparecimento antes de fazer essa checagem em todos os hospitais eu realmente não sabia disso mas parece que foi isso que aconteceu segundo o advogado da Gabriela tudo bem e aí o que vai acontecer no meio disso é que a Gabriela vai estar junto então a mãe acha aquilo muito estranho porque a mãe diz o seguinte porque a Gabriela está junto se ela disse que viu o que aconteceu ela sabe que ele não está no hospital e mesmo assim ela não deixa de acompanhar cada lugar que eu vou procurar pelo meu filho cada lugar que eu vou procurar pelo Lucas eles começam então as investigações a polícia começa a achar aquela história também um pouco estranha depois que os dias se passam eles percebem que bom já era para ter aparecido não apareceu será que não aconteceu alguma outra coisa vamos investigar vamos para uma linha aí de investigação pensando que de repente a ponte não foi o destino enfim do Lucas eles então decidem pegar o carro decidem pegar algumas coisas pegar algumas testemunhas tomar o depoimento de algumas testemunhas só que eles não conseguem muitas informações eles poderiam por exemplo ter tido muitas informações se a ponte tivesse câmera se a ponte tivesse câmera eles teriam conseguido essas informações mas infelizmente parece até que tinha uma câmera nessa ponte mas ela não estava funcionando já há bastante tempo então não tinha como ter nenhuma imagem ter nada a única imagem que se tinha teria sido de uma pessoa que estava passando de carro e teria filmado um momento em que dá para você ver a Gabriela meio que assim perto ali da ponte assim quase no parapeito da ponte olhando como se fosse meio perdida meio tentando enfim fazendo os movimentos ali estranhos também estava chovendo ele teria gravado aquilo e aquilo circulou pela mídia bastante tempo mas não tinha nada também que mostrasse que enfim estava acontecendo alguma coisa que não fosse o que ela tinha relatado e aí começa um tal de mensagens mensagens do celular da mãe mensagens do celular da namorada mensagens do celular do Lucas então começa meio que uma narrativa por quê? segundo o pai o pai do Lucas ele disse o seguinte que ele estava na delegacia quando de repente começaram a fazer muitas perguntas os pais do Lucas começaram a fazer muitas perguntas para a Gabriela a mãe da Gabriela teria se irritado com as perguntas e teria dito olha você não tem ideia com quem vocês estão mexendo a nossa família é uma família conhecida e começa meio que dar aquela carteirada eu conheço o fulano eu conheço o cicrano eu conheço o beltrano e começa a falar e eles encararam isso como se ela estivesse intimidando o casal nessa hora o pai só vira e fala olha você por favor respeita o meu momento respeita a minha dor eu estou atrás do meu filho então você por favor para com isso e começa uma certa confusão na delegacia em relação a isso e nessa hora a dona Ana Lúcia começa então a falar que muita coisa não está sendo feita porque ao que tudo indicava parece que a mãe então da Gabriela era conhecida na cidade a família da Gabriela era conhecida na cidade foi desse jeito que a mãe do Lucas ela entendeu toda a situação então ela entendeu que as coisas estavam muito humorosas ali naquele momento justamente pelo conhecimento que essa família tinha na cidade conheciam pessoas ali importantes na cidade segundo a cabeça dela só que assim a cidade de Teresina ela é muito grande ela é a capital do Piauí então a gente está falando de muitos habitantes na cidade não são cidadezinhas e aí parece que no início quem acaba pegando essas investigações é um delegado a mãe está sempre lá acaba ficando no apartamento do filho tenta tomar ali as rédeas das coisas do filho muito importante deixar claro que independente do que a mãe pensa ou do que qualquer pessoa pensa para a polícia ele é desaparecido e desaparecido não significa vivo ou não vivo ele não foi encontrado enquanto ele não for encontrado não tem como você ter um atestado de óbito não tem como você agir como se essa pessoa ela estivesse em óbito parece que ele estava pagando o FIES e desde o que aconteceu não está tendo pagamento do FIES teve um outro problema também ele tinha um apartamento um apartamento alugado lá no Rio de Janeiro que está caindo os aluguéis então ele está recebendo os aluguéis a pessoa que alugou o apartamento dele está pagando mas a família não tem acesso ao pagamento porque eles não podem mexer nas coisas que é então de propriedade do Lucas então para a família mexer nas coisas do Lucas até mesmo para cuidar das coisas do Lucas ela não pode porque para isso ele ainda é desaparecido porém quando você vai falar com a polícia e tudo mais eles não tratam ele como desaparecido e sim como se ele não estivesse mais vivo então é uma situação muito diferente é uma situação muito difícil de lidar porque você não tem um desfecho e ao mesmo tempo você não pode dizer olha aconteceu isso com o meu filho e eu quero tomar as rédeas das coisas do meu filho eu quero cuidar do que era dele eu quero tomar conta do que era dele parece que o Lucas ele tinha dois apartamentos no nome dele ele tinha bastante coisa ali para a idade dele o pai parece que provia tudo isso para ele e ele tinha uma vida muito confortável uma vida muito boa e é isso que a mãe não consegue se conformar o relacionamento com a Nora foi de mal a pior as duas começaram a ter esses desentendimentos esses pequenos desentendimentos até que o desentendimento ficou maior 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 e hoje elas basicamente ali vivem na defensiva então a dona Ana Lúcia não fala com ela parece que elas foram ali uma bloqueou a outra as duas acabaram não conversando mais e ela também sempre diz que em nenhum momento mas nenhum momento a Gabriela pediu ajuda para as pessoas ou em rede social ou qualquer coisa que o valha para que encontrassem o Lucas e isso é uma coisa que deixa ela muito magoada e já por sua vez a Gabriela também tem as suas mágoas ela diz que depois de tudo depois que tudo aconteceu e depois que a mãe também começou a procurar os veículos de comunicação começou a falar sobre o assunto a vida dela ficou muito difícil as pessoas começaram a ir nas redes sociais dela e falar para ela que ela tinha que dizer onde estava o Lucas como se ela soubesse de alguma coisa como se tivessem feito alguma coisa com o Lucas ela soubesse e não quisesse falar como se na verdade ela fosse ali sei lá uma criminosa quando na verdade não tem nada contra ela não existe um processo não existe uma investigação não existe nada ela contou também em entrevista que ela passava por uma situação em que ela estava tendo algumas crises ali né algumas crises de fobia social ela tinha medo das pessoas porque as pessoas diziam que iam fazer coisas que não eram legais ela teria feito mal ali para o Lucas Vinícius então toda essa situação ficou muito difícil para ela quando na verdade ela ainda estava sentindo ali a saudade né que o Lucas teria deixado ali na vida dela ela também estaria voltando para o trabalho mas ela estava tendo fortes crises no trabalho e ela não estava conseguindo trabalhar direito então ela foi dar essa entrevista bem abatida ela conta que a história que tudo que aconteceu foi exatamente daquele jeito do jeito que ela contou que o Lucas começou a fazer aquelas coisas no carro que o Lucas tinha bebido ela vai né contando tudo que o Lucas então vinha ali com aquelas tristezas e tudo mais e o advogado dela também já tinha falado em relação a isso inclusive em relação a esse remédio aí que ajuda com a tal da ansiedade e segundo a própria Gabriela ela teria marcado médico para ele ela teria marcado psicólogo ela teria marcado um psiquiatra coisa que nem deu tempo porque ela teria marcado e teria caído em maio e não deu tempo dele ir até a consulta psiquiátrica só que isso também seria uma coisa fácil de checar né porque era só dar uma olhada para ver se realmente essa consulta estaria ou não marcada segundo o que eles sabiam ele fazia uso desse remédio então algumas pessoas levantam que esse remédio misturado com bebida alcoólica pode levar a pessoa a ficar eufórico ou ter ali algum comportamento que a pessoa não está esperando porém o mais estranho é que ele conseguia esse remédio ele tinha esse remédio só que não consta que ele estava fazendo tratamento com nenhum médico e isso é uma coisa também que é bem apontada segundo a mãe parece que teve sim um período da vida dele em que ele teria passado por uma enfim uma tristeza é assim que a mãe sempre coloca e que ele se cuidou e acabou ficando bem então a mãe de alguma forma ela não aceita isso ela não aceita que o filho dela tenha feito isso contra si próprio o que a mãe acredita é que alguém fez alguma coisa contra o filho dela segundo o que a mãe tem conta e colocou em vários lugares características do filho como por exemplo que ele teria uma tatuagem com letras árabes no peito ele estaria com uma blusa verde ele estaria com uma cueca de uma determinada marca ela também fez como se fosse uma união ali como se fosse ali uma caminhada para procurar pelo Lucas várias pessoas ali juntas para pressionar a polícia a continuar as buscas ali pelo Lucas e pedindo para que devolvessem seja lá onde o Lucas estivesse ajudassem a encontrar o Lucas para que tivesse justiça e para que ela pudesse ter paz ela também teria ido no local onde aconteceu a festa que era um sítio um lugar chamado Cantão de Teresina e aí é que começa um outro problema porque parece que demorou o percurso de carro entre esse Cantão de Teresina até o ponto onde ela teria parado o carro onde a Gabriela teria parado o carro para o Lucas em torno de 8 minutos numa velocidade normal só que parece que ela demorou 20 minutos é o que eles conseguiram constar ali com o carro em relação ao carro e tudo mais e isso foi uma coisa que também intrigou a polícia porque era um percurso muito curto não precisava demorar 20 minutos para fazer aquele percurso e eles fizeram a conta e para ela estar naquele percurso em 20 minutos ela precisaria estar fazendo ali uma velocidade em torno de 8 km por hora isso é uma velocidade que chega a ser ridícula e aí começa um grande embate porque a namorada conta que aconteceu essa questão da ponte ele estaria então a versão seria que ele estava ali com problemas de saúde mental isso teria acabado né isso acabou acontecendo e segundo a mãe não o que aconteceu é que alguém teria feito mal teria tirado a vida do filho dela isso é uma coisa que ela não tira da cabeça dela e isso vai ser fomentado um tempo depois quando aparecer então um corpo no rodoanel de Teresina este mesmo estaria carbonizado então não teria como ter ideia de quem seria nem mesmo pela arcada dentária que teria sido removida então aquela pessoa foi colocada daquela forma justamente para não ser reconhecida porque isso é uma coisa muito específica arcada dentária então a pessoa ali já fez de propósito para que ninguém conseguisse reconhecer segundo a mãe parece que o filho dela tinha a escápula diferente como eu havia mencionado parece que ele utilizava uma marca específica de cueca usava uma cueca específica e a mãe conseguiu perceber que essa pessoa encontrada usava essa cueca logo ela dá todas essas informações para a polícia a polícia também tinha noção foi a polícia que avisou para ela a respeito dessa pessoa encontrada e ela disse não é o meu filho é o meu filho só que a questão é a seguinte teria acontecido na ponte eles estavam encontrando uma pessoa no rodoanel e ela não estava afogada então começa ali uma certa desconfiança a mãe começa a ficar em cima a polícia pede material genético para poder fazer um exame de DNA e aí esse material é mandado para o instituto médico legal o perito faz os exames ali devidos e a mãe já está ali esperando porque ela tem certeza que é o filho dela nessa hora toca-se o telefone e vem a notícia não não é o seu filho essa pessoa que está aqui não é o Lucas várias pessoas encontradas que ninguém tinha dado queixo de desaparecimento começaram a ser mostrados para a família para ver se eles reconheciam eles não conseguiam reconhecer esse a dona Ana Lúcia tinha certeza que era o filho dela depois o perito disse que os exames tinham dado negativo avisam para ela que não era o filho dela e ela fica com isso na cabeça então ela vai e pergunta para o perito se esse exame é preciso se a técnica usada foi precisa e o perito diz o seguinte olha a técnica usada foi precisa agora eu não posso garantir para a senhora que o material que chegou para mim por exemplo é da pessoa encontrada no Rua do Anel de Teresina ela acaba colocando isso nas redes sociais e isso fez com que ela passasse a desconfiar totalmente dessa perícia então para esclarecer ela desconfia do perito não ela desconfia do material que foi mandado para o perito e aí a gente fica sabendo da seguinte coisa tá então eles fizeram o que com essa pessoa enterraram o que foi feito não não foi feito nada ainda com essa pessoa está lá esperando a gente sabe que às vezes eles mantêm ali muito tempo uma pessoa até descobrir alguma coisa ou é parte de alguma investigação e mesmo que aconteça um enterro ou alguma coisa assim eles normalmente mantêm alguma coisa ali para poder fazer um exame para poder fazer alguma coisa caso seja necessário e aí o que acontece ela faz um pedido para a justiça então daquele estado ela pede para que esse exame seja repetido só que dessa vez em São Paulo isso para ela conseguir que tudo isso se movimentasse andasse andasse começasse a caminhar para algum rumo ela contrata um advogado ela tem um perito ela tem várias pessoas ali auxiliando ela e também está disposta a fazer ali toda a parte de exame pericial tudo via particular ela faz o pedido e precisa que eles autorizem que esse material seja mandado então para São Paulo e o exame seja realizado em São Paulo enquanto esse exame não for realizado ela não vai ter paz porque ela tem certeza que esse é o filho dela essa história ela é estranha em vários níveis mas em vários níveis diferentes primeiro essa questão toda de você teve a história da ponte é uma coisa que pode acontecer é uma coisa que às vezes é difícil para uma mãe aceitar foi dito por exemplo que a mãe não gostou que a Gabriela acabou abrindo para as pessoas o que o filho teria feito ali na ponte com a própria vida só que a questão é a seguinte existe uma crença de que a pessoa parece que ela vai dar algum indício de que ela vai fazer algo como isso e acontece que não é bem assim às vezes a pessoa não dá indício e outra coisa também é muito difícil também você dizer que a visão da mãe ela é uma visão totalmente limpa não é uma visão recheada de sentimento de emoção então muitas coisas ali às vezes passam despercebidas poderia sim ser uma questão de saúde mental muitos assuntos foram ventilados em relação a essa festa parece que pode ter acontecido uma confusão na festa uma briga nessa festa então existem histórias que são contadas que acabam também ajudando a mãe alimentar certas desconfianças e também essa questão toda que a mãe acabou guardando com ela que por algum motivo se alguma coisa aconteceu vai acabar sendo encoberto porque a família da Gabriela tem aí algum poder ou tem aí alguma influência na cidade como ela acabou dizendo aí em alguns momentos e se a gente for olhar por esse viés aí então por isso aí que a dona Ana Lúcia está falando realmente o que dá entender o que parece é que pode ter acontecido alguma coisa na festa e alguém ter se vingado do filho dela feito alguma coisa contra o filho dela e quem viu estava junto ou soube acabou ficando quieto eu acredito que essa é a convicção dela seja lá o que fizeram com o filho dela estão escondendo dela e não estão contando nem mesmo onde está o filho dela então ela clama pelo filho dela acima de tudo ela quer descobrir onde o filho dela está e se a gente for pelas investigações policiais aí já é uma outra história porque pelo que a dona Ana Lúcia conta basicamente não tem investigação policial e aí existem coisas que teriam que ser anexadas ao processo como por exemplo transferência de dinheiro como por exemplo coisas que foram feitas depois da data em que a namorada afirmava que ele teria então na ponte ele tem um carro que foi ali colocado para ser periciado o carro dele até hoje não foi periciado então não foi passado um reagente aluminol não foi verificado pela polícia segundo as informações que a dona Ana Lúcia deu tinha também uma questão com a Apple eu acredito que era o telefone tudo ali teria sido desligado várias coisas do telefone teria sido apagadas e aí eles fazem a seguinte descoberta que parece que alguém teria ligado e fingido ali que era o próprio Lucas cancelassem então essa conta pedia ali para a Apple que cancelasse a conta e agora a única pessoa que pode pedir para se reestabelecer essa conta seria o próprio Lucas Vinícius isso teria acontecido posterior a data que tudo teria acontecido ali com o Lucas então é tudo muito estranho quem foi a pessoa que ligou cancelando isso porque que a autoridade policial então não fez ainda alguma coisa em relação a isso e o carro a perícia com o luminol então são muitas coisas que a mãe aponta e ela aponta com a sua razão e agora a mãe do Lucas Vinícius tem ali um advogado que está ajudando ela está cuidando de tudo então a gente acredita que essa situação ela vá ser resolvida pelo menos essa parte aí de fazer as investigações andarem um pouco mais rápido cobrar um pouco mais a autoridade policial e talvez aí em pouco tempo tenhamos aí uma resposta os mais sinceros votos os meus mais sinceros sentimentos aí de força né de força para essa família para a família do Lucas e que eles possam aí encontrar o desfecho dessa história o mais cedo possível eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês uma excelente semana obrigado Insider super beijo e fui